Depois da correria de um dia inteiro, nada melhor do que dormir em lençóis limpos, higienizados e cheirosos, não é mesmo? Nessa vida moderna e corrida de hoje, a Casa das Essências S&S, empenhada em agilizar ao máximo o seu negócio, facilitou seu tempo de produção, desenvolvendo com exclusividade várias bases, onde todas as matérias-primas necessárias foram incorporadas em um único produto. Com isso você tem menor perda, maior economia e melhor energia de lucro. Basta acrescentar de 1 a 3% da essência de sua preferência à base pronta. Você também pode colorir acrescentando gotas de corante e água alimentícios sem excesso. Envazem frascos limpos e secos. Espero que tenham gostado! E não se esqueça de se cadastrar na nossa newsletter para receber todas as informações, promoções e novidades da Casa das Essências S&S. Lembre-se que os produtos da Casa das Essências S&S são elaborados e desenvolvidos de acordo com as normas e legislações da Anvisa, o que é fundamental para a obtenção de um produto de qualidade que poderá, inclusive, ser comercializado. E não se esqueça de se inscreva no canal. E não se esqueça de se inscreva no canal. E não se esqueça de se inscreva no canal.